Bom, senhoras e senhores, como vocês podem reparar, estamos num cenário completamente diferente hoje e isso é porque eu estou viajando no momento que você está vendo esse vídeo. Pois é, eu e minha namorada estamos aqui na casa dos pais dela, então pra não ficar longe de vocês eu decidi trazer o meu setup aqui pra produzir também umas paradas aí pra gente não ficar ausente tanto tempo. Inclusive, eu já vou avisar pra vocês aí que possivelmente vocês acabarão ouvindo barulho aí de galinha, tato, patagaio, passarinho, tudo que vocês imaginam porque, enfim, faz parte do ambiente. De qualquer maneira, senhoras e senhores, sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal e eu espero que vocês estejam preparados aqui porque hoje eu trarei mais um game de terror do Sonic aí, até porque já faz uns dias que eu não trago, estava com saudade de quebrar aqui o meu PC de novo. E o jogo que estamos prestes a ver aqui, senhoras e senhores, se trata do Sonic the Red Hog NES Bootleg Remastered. Eu sei, o nome é bastante complicado aí, especialmente de se pronunciar, mas deixa eu explicar pra vocês do que se trata essa pérola aqui. Como vocês já sabem muito bem, ao longo de todos esses anos tivemos inúmeros jogos piratas aí de tudo quanto vocês imaginam, Toy Story, Mario e especialmente Sonic. E é exatamente por isso que tivemos pérolas maravilhosas aí, como por exemplo Super Mario pra Mega Drive e Sonic the Red Hog 4 pra Super Nintendo, que pessoalmente é um clássico pra minha pessoa. Só que esse jogo que veremos aqui, senhoras e senhores, se trata de uma versão remasterizada de um bootleg, ou seja, de uma cópia pirata do Sonic lançado pra Nintendinho, com aqueles gráficos todos cagados em 8-bits. E supostamente o criador dessa bagaceira aqui tinha um certo valor nostálgico pelo game e decidiu remasterizá-lo para computador. E é isso que veremos hoje, né? Eu tenho certeza que não vai ter nada de assustador, bizarro, macabro, sanguinolento ou com susto, né? Tenho certeza absoluta disso, pode ficar tranquilo. Mas enfim, senhoras e senhores, antes de partirmos pra gameplay, já sabe, deixa um like nesse vídeo e se inscreve no canal se você não está inscrito pra não perder nenhuma novidade, especialmente sobre jogos piratas e bizarros aí que a gente acha na internet, né? Dito isso, vamos partir aqui direto pro que interessa. Nossa senhora, bagulho alto da porra, véi. Meu Deus, onde que regula o som aqui? Ah, achei, ok, perfeito. Bom, senhoras e senhores, como vocês podem ver, já estamos com o game aqui aberto, uma qualidade te linda de áudio aqui, uma resolução maravilhosa, né? Sonic the Redog. Eu não cheguei a jogar esse jogo originalmente, né? No caso, o jogo original pra Nintendinho. Mas tudo indica que ele é extremamente fiel, até porque isso aqui tá bem cara de bootleg mesmo. Tipo, sei lá, aquele Somari, por exemplo, que é o Mare no lugar do Sonic na Green Hill. Um jogo bizarro demais, mas enfim. Vamos começar aqui então, temos duas opções. Enter para começar e Ask para sair. É claro que eu vou apertar o Ask, né? Mentira, apertei o Enter. Ok. Por que que não tá tocando música? Isso é normal? Nossa senhora! Ok, eu acho que é normal. Não tá tocando nenhuma música. Se bem que tá saindo pulo, então já é algum... Esse remaster já tá extremamente fidedigno de um jogo bootleg, tá ligado? Ok, eu não vou reclamar. Pelo menos o jogo tá rodando relativamente rápido. Caralho, o Sonic dá até spin dash. Olha isso, mano. Meu Deus. Nossa senhora! Legal. Bacana. Bacanudo demais, velho. É bem... Isso é muito o Somari, tá ligado? E agora o Sonic morreu direito, pelo menos. O sprite dele não foi trocado por um bloco preto. Ok, dá pra ver aqui em cima? Como vocês podem ver, a mola super funcional aqui... Nossa senhora, tá tudo cagado, todo fudido, velho. Tudo estourado na calça. Opa, calma. Nossa, pera. Ok, consegui estourar o otário. Nossa, gente do céu. Isso tá tão fiel que me dá vontade de vomitar, velho. Eu vou vomitar nesse PC aqui. Ok, vamos lá. Inclusive, eu acho que eu nunca cheguei a jogar o Somari original, né? O Somari eu cheguei a ver bastante gameplay, mas nunca cheguei a jogar. Deve ser cagado igual, tá ligado? Ok, vamos passar. Nossa, Contadel. Meu Deus. Eu quero isso. O que é isso aqui? É uma TV. É uma TV da LG toda fudida. Ah, invencibilidade. Era pra ser invencibilidade, né? Dá pra passar pra cá, não? É claro que não, né? É claro que não. Isso aqui é só pra... Só pra mostrar... Nossa senhora. As molas te jogam muito longe. Tá fenomenal essa experiência, gente. Tá fenomenal. Eu ainda tô com vontade de vomitar. Vou fazer um speedrun aqui. Vamos lá. Speedrun, speedrun. Mano, ó. Eu vou te falar. Pra você jogar isso aqui tem que ser muito guerreiro, velho. Porque... Puta que pariu, irmão. Calma lá. Sobe, desgraça! Meu Deus. Tá, vamos devagarinho aqui. Só pra ter uma certeza de que eu não vou cair nos spins e morrer, né? Opa. Calma. 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 Tá. Os controles, eles estão, pelo menos, funcionais, né? Pelo menos estão respondendo bem. Já tá bem melhor que muito bootleg que eu já vi por aí. Ok. Peguei todos os anéis. Oxi. Que isso? Ok. Começou uma onda de praia aqui. E de repente parou. Tá ligado? O Sonic, ele falou, não. Pra você desligar, o jogo nunca mais abrir na sua frente, velho. Oxi. Não posso pegar anel? Eu não posso pegar anel, gente. Isso é um bootleg de qualidade mesmo. Tá de parabéns. O jogo, ele não foi muito bem programado, não. O que que é isso aqui? É o X dos X-Men? Se você conseguir ver um X ali, meus parabéns. Eu não sei nem como que eu vi isso. Ok. Nossa, tem os looping, mas não dá pra passar os looping, tá ligado? É só pra mostrar mesmo. É só pra rir. Ok. Eu vou com uma certa cautela aqui, porque eu sei que vai dar merda. Eu sei que vai dar merda. E eu sei que a merda não vai ser pequena. Tem que só tomar cuidado com os espinhos, porque não tem anel. Pelo menos parece que não tem. Ok. Deu algum tremelique na tela. Não sei se eu tô... Não sei se eu tô fazendo a coisa certa, mas acho que eu tô. As flores, elas estão todas dobradas, velho. Todas pedidas. Ok. Eu não posso cair de jeito nenhum em nenhum espinho. Senão eu vou de base. Cheguei no final? Parece que é a mesma fase. Nossa, ele travou na placa, velho. Toda arrombada. Tá, agora eu... Eu tô no mesmo ato? Ah, legal. Pô, bacana. Eu não vou reclamar sobre o que acabou de acontecer. Eu já... Ah, tá. Ok. Então, aparentemente, eu não morro mais. Até porque eu tô com zero vida. Se eu morrer, eu vou de base, mano. Perdi todas as vidas na primeira fase do bagulho. Caralho, mano. O que é isso? Ah! Ok, quebrei o game. Quebrei. Quebrei bonito. E aí, meu lábio? Tá, eu acho que eu quebrei o jogo mesmo, né? Iniciou. Que fofo. Bom, galera. Só pra avisar rapidamente pra vocês aí. Em alguns momentos ao longo desse vídeo, a minha câmera ficou literalmente rodando a um frame por ano. Eu não sei porquê. Muito provavelmente é por conta do game. Mas até que eu achei interessante. Porque vai ter a mesma qualidade aí. Da qualidade desse jogo. Que vocês vão ver que é ó. Ó. Maravilhosa, tá? Então já fiquem avisados. Provavelmente vai ficar ainda mais engraçado no vídeo final, tá bom? Mas é isso. Vamos lá. Nossa Senhora! Sonic é a 120 frames por milissegundo, tá ligado? Tá falando? Não. Não abre. Não abre. Ok. Ainda bem que eu tinha baixado. Porque isso tá muito alto. Tá muito alto. Tá ficando todo cagado, graças. Cara, eu gostei que apesar do jogo estar se quebrando por completo, eles mantiveram a identidade de Nintendinho, tá ligado? Eu gostei pra caralho disso. Nossa Senhora! Tá legal. Agora eles só esqueceram de toda a fase, tá ligado? E eu ainda tô com zero vidro, que é uma infelicidade. Por que se eu for de Spin Dash? Eu não sei nem o que eu tô... Ué! Você é muito divertido. Ah! Caralho! Caralho, apareceu um rosto bizarro ali embaixo. Vocês viram essa merda? Sonic passou. Passou dessa pra melhor. Mano, eu só morri, tá ligado? Eu só fui atacar o maluco, velho. Parece eu jogando Sonic 1 pela primeira vez. Sonic has passed. Eu acho que a ideia é falar que o Sonic morreu mesmo, né? Que passed é um outro jeito de você falar que a pessoa faleceu, né? Tá, e aí? Vou ficar vendo que eu faleci até quando? Até quando? O jogo, ele só quebrou. Ele só... Só... O jogo passou aqui, gente. O jogo passou. Bom, senhoras e senhores, como vocês podem ver aqui, infelizmente eu tive que abrir um vídeo porque eu não fazia ideia do que eu tinha que fazer. Eu reabri o game, não deu em nada, tá ligado? E como vocês podem ver aqui também, o jogo ele tem música. Por que que no meu não rodou com música? Eu não faço a menor ideia. Mas enfim, galera, de qualquer maneira, nessa gameplay aqui, como vocês podem ver, o cara ele tá simplesmente fazendo a primeira corrida pela fase. Eu vou fazer o seguinte, pelo que eu vi tem mais coisa no game, né? Então eu vou fazer um corte aí do ponto que ele chegar, aonde o game travou, tá ligado? Pra ver o que vai mais acontecer, porque agora o jogo ele começou a peidar. Bom, como vocês podem ver aqui, né? Ele chegou na mesma tela que a gente havia chegado com uma música de velório no fundo e parou. E morreu, tá ligado? E pelo que eu tô vendo aqui, ficou tipo, sei lá, mais ou menos um minuto nessa tela aqui. Se bem que no nosso ficou bem mais tempo. Eu deixei Mokota lá esperando e não deu em nada. Aí o jogo rebuta automaticamente, né? Nem fudendo, velho. Eu tava falando disso mais cedo, velho. Eu tava falando do Somari mais cedo, tá ligado? E de fato, parece que a gente vai ver o Somari nesse jogo. Não poderia ser mais adequado. Depois. Tá, o nome da fase é depois. E agora, de fato, parece que não tem música mesmo. Tá, pelo que eu tô vendo, essa fase eu acho que é do Sonic de Game Gear ou de Master System, né? Só que a gente tá jogando com o Somari agora, no caso, né? Que é a versão Mario Sonic, tá ligado? O híbrido dos dois. É tipo o filho perdido dos dois que não deveria nem procriar, velho. Pra criar essa desgraça desse bicho que não sabe nem correr direito. Olha isso, velho. Olha essa atrocidade, mano. Ok. Ele voltou pro começo? Tá, agora realmente não tem música e o bagulho ficou assustadoramente atmosférico. É, meu filho, você vai ter que fazer os seus corre... Aê, babro. Nossa, esse ca... Caralho! O maluco deve ter escapado a fase inteira nessa brincadeira. Isso me lembra aquele Sonic 2.XZ, tá ligado? Aquela trilogia boa pra caralho lá. Tá, ele pegou uma esmeralda do caos. E agora o céu ele começou a ficar todo esfumaçado. Definitivamente o Monark passou pelo jogo, gente. Passou pelo jogo e agora ficou tudo fodido. Parabéns, Monark. Parabéns. Sempre fazendo a boa. Ah, ok. Ele se matou no fogo. Ué, esses spins não tinham aí. Parece que eu tô ouvindo alguém bater numa brunheta no fundo, velho. Ó, agora ele conseguiu fazer os pulos certinho, pelo menos. Não parece que tem alguém correndo atrás da gente? Ah! Pior que tinha mesmo. Pior que tinha mesmo. Você jogou, estou surpreso. Muito saindo do jogo quando eu tenho um erro mínimo. É, vulgo eu. Não estou certo, Jason. Quem é Jason, mano? Eu não sou o Jason. Eu sou o Hannibal. Que isso? Purgatório, velho. Nossa, do nada o bagulho ficou numa qualidade absurdamente... Que música é essa? Deixa eu aumentar. Que música é essa? Tô com a impressão que eu conheço essa porra dessa música. Ó, meu filho, calma. Parece a Suicide Hill Zone, né? Tanto estranho falar essa porra desse nome. Tem um espacinho. Tem alguém se aproximando. Ah, é o próprio Sonic. Esse jogo não é mais seu. Não mesmo, é do criador, né? Agora esse é o meu mundo. Você quer continuar jogando? Não. Jason? Momoa? O jogo vai te mandar para um website com essa imagem. Não é uma mudança? Porém, ele te manda para uma tela de erro. Mas isso pode ser consertado se livrando do porcentagem 2 HTTP. Tomara que isso seja corrigido numa atualização do futuro. Obrigado por ver. Mano. Eu sou obrigado a dizer, gente. Esse jumpscare no final... Foi a melhor coisa que eu já vi na minha vida. O nível desse jumpscare... Meu cons... Ó, eu confesso para vocês. Esse jogo, ele se assemelhou bastante com aquele NS.XZ, se eu não me engano, que a gente jogou um tempo atrás, né? Que também é um jogo que se baseia aí nas versões bootlegs de Nintendo aí do Sonic, tá ligado? Que vinha um monstro bizarro para cima dos malucos. Esse aqui eu achei interessante porque ele trata com a ideia de uma remasterização do multilag, só que cheio de bug, cheio de bizarrice, que acaba quebrando a quarta parede. Eu gosto disso, eu acho bacana. Me remete também, claro, a crepe pasta do Godzilla e a do Majora's Mask, que eu gosto bastante. Só que faltou um pouco de consistência aí, né? E aquele jumpscare no final me deu vontade de botar um ovo. E chocar. Por três semanas seguidas. Sem olhar para a tela do monitor, tá ligado? Parabéns. Conseguimos. Era um jogo que tinha potencial, eu achei que ia ser melhor, mas foi naquele nível que vocês tanto sabem que eu gosto, né? Nível, ó. Nível 10. De 100. Enfim, de qualquer maneira, senhoras e senhores, esse foi o Sonic Terjog NS Bootleg Remastered. O que vocês acharam dessa bizarrice bagaceira curto e pasta ponto exe aqui? Vocês gostaram? Eu espero que não. Mas se vocês gostaram do vídeo, já deixa essa força aí, like, se inscreve, e a gente se vê na próxima bizarrice que eu vou jogar aqui. Eu tenho certeza que eu vou me impressionar na próxima. Ah, eu tenho certeza absoluta. E tomara que a música toque dessa vez. Até porque o jogo que eu vou jogar da próxima vez vai ser um jogo de música. Será que vocês me entendem, né? Enfim. Senhoras e senhores, até a próxima. Um beijo. Valeu. Falou. Até mais. Durmam com esse jumpscare. E tchau. 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 Tchau.